Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e vamos lá para mais esse vídeo Dicas de Hinos do hino número 5, do Hino Nário 5 da CCB. Bom, vamos lá, vou tocar um pedacinho aqui, vou tocando e vou dando as dicas para você de como você pode tocar melhor o seu violino nesse hino. Ok, bom, primeira parte então do verso aqui, o que eu digo para você? Sobre aproveitamento de arco para que você possa tirar o melhor som possível do seu violino. A maioria das pessoas que eu vejo tocando na igreja estão sempre tocando na ponta. Não, 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 vai para o arco no quadrado, vai lá no meio do arco de forma um quadrado aqui no braço, solta o peso do seu braço, deixa o arco grudar na corda e aí você vai tocar. Você viu, eu utilizei pouquíssimo arco em todas as colcheias, com isso eu tiro um som consistente, um arco grudado na corda. É isso que eu estou te dando essa dica. Usa pouco arco. Na ligadura, você vai gastando o arco para cima para poder ter arco para fazer essa ligadura do final. Presta atenção como eu vou fazendo. Vocês viram, eu estou tocando tudo no quadrado, mas de repente quando eu vou chegando ali no segundo sistema, eu vou subindo o arco para poder fazer... Para... Retomei o arco, não do talão. Muitas pessoas veem o sinal de talão, né? E acham de sinal de arco para baixo e acham que é arco no talão. E aí tocou, né? E aí quer voltar no talão. Não, aqui tem muito peso para notas curtas, assim não funciona o talão. Tá bom? Então você terminou... Volta no quadrado. Um, dois, três. Um, dois, três. Cuidado para não prolongar essa nota. É simples você pensar quando você está tocando, ou você escuta o baixo para fazer junto, ou você põe o baixo na sua cabeça, né? A parte do baixo tocando. E aí continua no coro, ok? Vou tocar o coro então agora e ver o que eu posso te dar de dica aqui no coro. É o aproveitamento de arco. Você viu? Notas mais longas, daí eu uso o arco inteiro. E peguei já próximo do talão, porque ela é longa. Então você usa os arcos. Quando tem as notas longas, você usa inteiro. Tem sequência de notas curtas, colcheias? Vai para o meio, para o arco no quadrado ali, para você tirar um som mais consistente. Sobre fraseado, sobre expressão musical, sempre canta o hino, né? Então você pega lá. Sábio e prudente será o varão que a casa na rocha erguei. Então essa é a direção. Canta duas, três vezes. Inclusive, pega a gravação que tem aqui do hino, do soprano, do dueto, do contralto, e canta junto, lendo. E aí quando você canta, você é obrigado a respirar. Você tem as sílabas tônicas das palavras, que geralmente, na maior parte das vezes, no inário 5, no inário da CCB, tá? As sílabas tônicas estão nos tempos mais fortes das notas da acentuação métrica do compasso. Mas ao invés de você ficar pensando em acentuação métrica do compasso, canta. Sábio e prudente será o varão que a casa na rocha erguei. E aí você vai nesse sentido que você cantou com essas palavras, as sílabas tônicas, você vai gastar um pouquinho mais de arco, um pouquinho mais de peso, pra dar essa intensidade, essa direção dentro da frase, né? Então, um, dois, três. Arco rápido e devagar aqui, né? Pra gente poder fazer esse final de frase. Eu gasto muito mais arco na nota lá e menos na mi, apesar de elas terem o mesmo tempo. Só que pra eu dar esse sentido, essa direção na frase, onde eu quero chegar no erguei, eu tenho que gastar mais arco no lá. Então presta atenção, última coisa, ó. Eu gastei muito mais arco no lá, o lá ficou mais forte um pouquinho, e o mi final da frase resolvendo tudo isso daí. Espero que tenha te ajudado. Se você gostou, deixa o seu like aí, deixa o seu comentário. Faz capricha daí, diz pra gente se você tá gostando, quais são as suas dúvidas, vamos comentar aí embaixo aí, a gente vai conversando. Obrigado e até mais.